Cebolinha em 5 fios Vamos brincar? Inscreva-se no nosso canal e deixe o like Podem me ajudar? Preciso marcar a página do livro Claro! Estou às ordens Obrigado! Não acredito! Ele alancou o fio do meu cabelo Um fio De cabelo estourou a minha bexiga Só sobraram três Só três E agora? Como vou cuidar dos meus cabelos? Fácil! Pra conseguir bons penteados Use pentes da Dan Ops! Ficaram dois fios aqui Pensando bem, você não precisa do pente Cebolinha! Estava à sua procura Foi você que deu um nó nas orelhas do meu colinho? Volte aqui! Peguei! Meu cabelinho! Meu lindo cabelinho! Quem sabe se passar cola? Nenhum fio de cabelo! Fiquei calequinha! 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 Tudo bem, Cebolinha! Eu desenho o seu cabelo de volta Prontinho! Um, dois, três, quatro, cinco De novo! Só cinco fios Fim! Bem legal essa historinha, né amiguinhos? Ainda bem que o Cebolinha teve os fios dele de volta, não é mesmo? E se vocês gostaram também, assim como eu Deixe o seu like Se inscreva aqui no canal Pra não perder nenhum vídeo novo aqui no canal da Tia Nanda Muito obrigada pela sua companhia, amiguinhos Até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau!